A Frito-Lay Canada está a recolher dois dos seus snacks mais populares devido a um possível risco de contaminação por salmonella. A recolha aplica-se aos snacks Sun Chips, bem como aos Munchies. De acordo com o comunicado, o tal deve-se ao facto de o fornecedor de condimentos ter informado a Frito-Lay de que um ingrediente adicionado por terceiros estava potencialmente contaminado com salmonella. A Frito-Lay afirma que, embora não tenha encontrado qualquer salmonella no tempero, continua a proceder à recolha por uma questão de precaução. A salmonella é uma bactéria que pode causar diarreia, febre e cólicas abdominais. As pessoas estão a ser encorajadas a procurar estes produtos nos seus armários e a deitá-los fora. As pessoas estão a ser encorajadas a procurar estes produtos nos seus armários e a deitá-los fora.